Motorista, por que todo moriçoqueiro que puxa a verdura já foi corno? O senhor já levou galha alguma vez? Sim, quando eu tinha um 1620. Por isso que eu senti um cheiro de chifre queimado. Quando ele desceu a serra, não sabia se era das rodas ou era dele. Deixa eu ver se tem algum CD de quem tem a mãe na zona. Eita porra, quem será essa rabuda? Motorista, quem é esse pé de cabra? Meder essa porra aqui. Fido o cranco desse, fica mexendo no que não é dele. Nunca mais bula nas fotos dos meus pé de cabra, não sabe? Esse pé de cabra, é seu por acaso. Eu tirei ela da zona na divisa alegre. Casei com ela, cheguei em casa e tinha um cabra de um FH amassando o bombril. E você fica mexendo nessa porra aí. Agora eu sou obrigado parar essa moriçoca pra tomar uma cachaça pra não chorar. É um caralho mesmo uma coisa dessa. E aí Obrigado.